A professora de português tem 60 anos e a 36 trabalha na profissão. Segundo ela, não é a primeira vez que é agredida verbalmente por um aluno, mas desta vez ela se sentiu humilhada. Com vergonha, a mulher conversou com a nossa equipe sem mostrar o rosto. Acompanhe a entrevista. A princípio a gente não achava que ia para um movimento tão grave como aconteceu, né? Foi uma chamada de atenção, o aluno matou a aula e eu como professora tenho a obrigação de tomar providência nessa hora. Então, quando eu falei para ele que ia chamar a direção e que precisava relatar a direção que ele matou a aula, ele me chamou de mentirosa, disse que eu estava mentindo, que eu não tenho prova e começou a desmentir. Eu falei, mas eu te vi, eu passei por você, o livro chamado Está Com Falta e eu vi você de uniforme vindo de um lugar que não era adequado um aluno estar lá naquela hora. Foi então quando ele começou a me desmentir de novo e já me xingar. Ele falava o que para a senhora? São palavras que eu tenho vergonha de repetir, mas algumas que eu tenho coragem de falar aqui é que ele mandou ir para o inferno com a minha mãe. Eu perdi a minha mãe esse ano. O inferno é uma difícil situação. Chamou eu de velha, que velha não tem lugar na educação, que velha tem que ir para o cemitério, que velha tem que ir para o inferno. Milhou a senhora. E de melhor eu ir para o inferno junto com a minha mãe, e que ele me odeia, e que ele tem raiva, e que fazer aula comigo para ele é um verdadeiro ódio. E daí começou a ofender meus filhos, que eu percebi que era até um momento de terapia, talvez. O professor sempre acha que até essa hora é um momento de recuperação de aluno. Mas aí, além da minha mãe e além de mim, ele começou a envolver meus filhos. Diz que são os vagabundos, que são os podres, que são os nojentos, que são os moleques de rua. E eu eduquei muito bem meu filho, eu tenho muita honra, com meu dinheiro de professora. O que mais não faltou na minha vida foi força de vontade de educar bem meus filhos. Graças a Deus, eu sou bem formado, sou bem educado. Então, nessa hora, eu vi que tinha que parar, que tinha que dar uma pausa, pedir a direção presente ali. Ele ficou mais nervoso ainda e começou a me ameaçar, e disse que ia me dar porrada, e que ia me arrebentar, e que eu ia apanhar dele, e que a vontade dele era me dar a maior porrada. Nisso, já a direção chegou e tomou as providências aí. Nós estamos aqui no setor de triagem da nona SDP, e aqui estão os policiais que fizeram a apreensão da adolescente. Soldado Hilker, e também aqui o soldado Gregório. E aqui está o adolescente aqui, nós vamos tentar falar com ele, saber o que ele tem a dizer sobre este caso. Por que você fez isso? Não quero falar nada, não. Está arrependido do que fez, jovem? Deixou a professora muito chateada, você está arrependido do que fez isso? Você não volta atrás? Não quero falar nada, não. Quer se defender, não quer conversar, explicar por que você fez isso? Ela te acusou, ela estava certa, estava errada? Não tem nada a declarar, não. Você não gosta, professora? Sabe quantos anos? Quantos anos você tem? Tenho 15. Você acha certo o que você fez com ela? Não. Está arrependido? Também não. Volta atrás. Voltai as informações, o rapaz aqui em poucas palavras, ele falou. Tem 15 anos e não está arrependido do que fez. Trabalhando com imagem de Marcos Poiato, Wilson Neves, para o Maringá Alerta. Mas não é nada a cerra. Tchau,isses. Atualha. Tchau, Alzillion. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música de thumb. Música para fazer o que eu vejo tem ali.